Caros amigos, bem vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o plano dos Estados Unidos em janeiro de 1945, de dividir a ofensiva contra o Japão, dando o controle da parte naval para o almirante Chester Nimitz no centro, e o controle da parte terrestre para o general Douglas MacArthur no sul. Se você gostar do vídeo já sabe, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já. Em janeiro de 1945, era já bastante evidente que os aliados venceriam a guerra, tanto na Europa contra a Alemanha nazista, como no Pacífico contra o Japão imperial. Mas ao contrário do que acontecia na Europa, onde a Alemanha estava encurralada, de um lado pela União Soviética e do outro lado pelos aliados ocidentais, no Pacífico o Japão estava ainda espalhado por mais de 3 dezenas de ilhas, com mais de 5 milhões de soldados dispostos a lutar até a morte pelo seu imperador. Ambos os teatros de operações, tanto o europeu como o asiático, eram muito importantes para os Estados Unidos. Mas no Pacífico, a guerra prometia ser mais longa e dura, exigindo um esforço sem paralelo, já que muitas das ilhas onde os japoneses estavam entrincheirados, encontravam-se a centenas de quilômetros do ponto mais próximo de reabastecimento. E por esse motivo, em janeiro de 1945, os Estados Unidos decidiram atacar o Japão em duas frentes bem distintas. Uma delas avançaria pelo sul, a partir das Filipinas, onde o general Douglas MacArthur, tinha desembarcado dois meses antes, em outubro de 1944. Essa frente avançaria pelas ilhas principais, ainda em poder pelo Japão, com destaque para os territórios filipinos mais ao norte, Luzon e Manila. A outra frente avançaria contra o Japão pelo centro, e ficaria a cargo do almirante Chester Nimitz. Essa frente avançaria em direção aos pontos mais isolados de resistência japonesa no meio do Pacífico, como por exemplo, Iwojima e mais tarde Okinawa. Ao atacar o Japão em duas frentes, os Estados Unidos garantiam que os japoneses não teriam tempo de reorganizar as suas forças, sendo também impedidos de reforçarem um dos lados, já que ambos os lados estariam constantemente sob ataque. Essa estratégia de dividir as forças, só foi possível graças ao tremendo poder naval e militar dos Estados Unidos, em janeiro de 1945. Quando a segunda guerra mundial começou na Europa, em 1939, as forças armadas dos Estados Unidos, estavam apenas na oitava posição em termos de força, equipamentos e contingente. Mas em janeiro de 1945, as forças armadas norte-americanas só perdiam em termos de número de militares e de blindados para os soviéticos. Mas nas outras áreas, estavam muito à frente de qualquer outra nação. Entre 1941 e 1945, os Estados Unidos construíram, acreditem ou não, mais de 150 porta-aviões de todos os tipos e tamanhos. Desde os gigantescos porta-aviões da classe SX, com 24 tendo sido entregues, até os pequenos, mas muito importantes porta-aviões de escolta, que realizavam perigosas missões de escolta de navios de transporte no Pacífico. Em 1945, de todos os navios militares em operação no mundo, mais de 65% eram norte-americanos. E os estaleiros navais nos Estados Unidos, lançavam ao mar, um novo navio de guerra a cada dois dias. Um ritmo alucinante e quase inacreditável, só possível graças ao gigantesco poder industrial daquele país. E foi isso que permitiu a divisão das forças em janeiro de 1945, com o general Douglas MacArthur, tendo à sua disposição uma força que no geral, ultrapassava um milhão e meio de homens. E com o almirante Chester Nimitz, recebendo a maior frota naval de guerra da história, composta por mais de 3 mil navios, complementados por mais de 8 mil aviões, muitos deles baseados em porta-aviões, e uma força de mais de 500 mil soldados para suas ações de desembarque. Essa estratégia provaria ser a mais correta, alcançando seu objetivo de impedir o Japão de reforçar pontos sob ataque, mantendo os japoneses constantemente acuados e na defensiva, tanto no centro como no sul do Pacífico. As vitórias alcançadas tanto por Nimitz como por MacArthur abririam caminho para o ataque contra Okinawa em abril de 1945, e se não fosse pelas bombas atômicas lançadas em agosto, levaria também ao desembarque de uma força de 2 milhões de soldados nas ilhas principais do Japão em 1946. Como prometido, ao longo de 2018, falarei mais sobre as batalhas no Pacífico, sobre os equipamentos e os homens envolvidos num dos teatros de operações mais sangrentos de toda a Segunda Guerra Mundial. Antes de encerrar o vídeo, um recado bem rápido, não se esqueça de conferir as novidades da loja. Encontrarão por lá produtos com temas muito interessantes e todos diretamente relacionados com os assuntos abordados aqui no canal. O link da loja está aqui na descrição. Música